Tem uma reportagem agora que é muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Você vai conhecer Felipe. Gotinão, quem é o Felipe? Felipe é borracheiro. Conserta pneu, troca pneu. Ele é borracheiro. E o Felipe... É ele aqui? Eita, que é de caminhão? O cara troca pneu até de caminhão? Ixi, principalmente caminhão. Aí tem que ser forte. Minha gente, você vai conhecer a história do Felipe. O Felipe é borracheiro e toca um instrumento musical. Só que é um instrumento delicado. As mesmas mãos que pegam pesado, deu pra ver aqui que ele pega pesado na borracharia, todos os dias produzem um dos sons mais lindos de se ouvir. Que instrumento é esse que o Felipe toca? Olha essa reportagem, histórias da vida real do nosso Brasil, histórias que você gosta de assistir, que só o balanço mostra pra você. Que instrumento toca o Felipe? Veja comigo, vamos ver se você descobre. Estamos ao lado do maior porto da América Latina. Em Santos, no litoral de São Paulo. Nosso destino é essa borracharia. O local de trabalho da dona Edna e dos dois filhos dela. O Matheus e o Felipe. Eles eram pequenininhos. O Felipe começou a vir com um ano, quando eu comprei a borracharia. Aí ele vinha, foi crescendo, aí brincava tudo, pegava marretinha, batia. Quando eu fui ver, eles já estavam trabalhando. Quando a gente saiu do colégio, minha mãe ia buscar a gente em casa. E a gente vinha pra cá, ficava ajudando. Como a gente tá perto do porto, muitos veículos de carga, a maior parte do trabalho de vocês é de gente que vem pra cá descarregar, carregar alguma coisa. Isso, isso. Vem descarregar açúcar, café, de tudo que é tipo de produto. O trabalho é pesado, né? É, muito pesado. Quando é que chega a pesar um pneu desses aqui, ó? Vai de 60 a 70 quilos. Só que hoje eu não tô aqui pra mostrar o talento desses dois irmãos, com os pneus, não. Mas pra mostrar algo que o Felipe faz e que chama a atenção de muita gente. O Felipe toca um instrumento. Quando as pessoas ficam sabendo que um borracheiro toca esse instrumento, de cara, elas falam o quê? Eles perguntam se tá tendo algum playback tocando, não acredito. É o único que gosta, que toca, né? Sem estudar, sem nada. Pra mim é uma coisa maravilhosa. Eu acho muito linda. Às vezes ele tá ouvindo uma música, tá mexendo até os dedinhos. É automático dele. Tá trabalhando, cantarolando. A mão do borracheiro tem que ser a mão forte. Mostra a tua mão. Tá suja de graxa, tá suja dessa borracha, dos pneus. Essa mão consegue ter a delicadeza que esse instrumento exige? É, acho que Deus proporcionou isso pra mim, viu? E consegue. Eu gostaria de um dia, não depender da música, mas saber tudo que, entendeu? Saber, me aprofundar no conhecimento da parte musical, entendeu? Ter a parte teórica pra poder ensinar pra alguém, entendeu? Eu não vou contar pra você de casa que instrumento é, não. Mas normalmente as pessoas fazem dois, três, quatro, cinco, seis, dez anos de aulas desse instrumento, não é? Sim, sim. É um dos mais completos que eu acho, na minha opinião, um dos instrumentos mais completos que tem. Daqui a pouquinho, você vai descobrir que instrumento é e vai ver o Filipe tocando. Mas antes eu queria te fazer um desafio. Você topa levar uns pneus e do jeito que você tá vestido, pra praia? Pra gente perguntar pras pessoas, ó, esse borracheiro aqui, ele toca um instrumento. Que instrumento é? Você topa? Vamos. Vamos. O Filipe, que tá ali, ele é borracheiro. Só que além de ser borracheiro, ele toca um instrumento. Tenta adivinhar que instrumento é. Bateria. Mexofone? Não. Não é. É bateria, Filipe? Não. Violino? Não. Violoncelo? Não. Guitarra? Não. O que ele toca? Toca a mão na graxa. É um violão? Não é. Ninguém adivinhou na rua. E a gente tá de volta aqui na borracharia. A família já tá toda aqui, ó. E pode revelar qual é o instrumento que você toca, Filipe. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Qual é o instrumento que o Filipe toca? Renato Lombardi. Eu acho que é uma flauta. Ele vai pegar uma caixa ali com a flauta dentro. Flauta. Flauta é um instrumento suave. Tem a flauta doce. Pode ser, mas não é. Não é. Fabiola Raipert. Bateria. E desde quando o bateria é um instrumento suave, ô Fabiola? Ah, mas é só tocar devagar. Fabiola acha que é bateria. Não é. Não é. Que instrumento toca, Filipe? O borracheiro de mãos pesadas. Às vezes você vai trocar o pneu. Só de pegar o pneu no porta-mala, você já suja a mão. Mas ele toca um instrumento suave. Lombardi falou flauta. Não é. A Fabiola falou bateria. Bateria é um instrumento suave, né? Violino. Será que é um violino? Não, não é. Atenção. Que instrumento toca o nosso músico borracheiro? Juliano Marcos, um dos grandes contadores de histórias da televisão, conversa com a gente. Ninguém adivinhou na rua. E a gente tá de volta aqui na borracharia. A família já tá toda aqui, ó. E pode revelar qual é o instrumento que você toca, Filipe. Debaixo desse plástico tem um piano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que o Felipe nem imagina é que esse homem que tá cuidando da luz não é iluminador coisa nenhuma. Ele tá aí pra fazer uma baita surpresa pro nosso borracheiro. É um orgulho, né? Uma mão que bate com tanta força, a marreta, né? Os dedinhos sujos, né? E quando vê o piano, desliza levemente. É muito bonito isso. É um orgulho pra mãe e pro pai isso. Vem cá, Matheus, Dona Edna, todo mundo, vem cá. Vem cá, Anderson. O Anderson não é iluminador. O Anderson veio aqui pra te fazer uma surpresa. Quem é você, Anderson? Eu sou da escola Blackbird, de música, aqui de Santos mesmo. E a gente veio te dar um curso, cara, de teoria musical pro nosso maestro lá da escola e também um curso de piano. É bom saber, né? Tem pessoas que ajudam os outros, né? Legal demais. Olha que bacana a gente ver, né? O brasileiro, trabalhando e também tentando realizar os seus sonhos. Toca o piano, agora vai fazer aula. E ele é bom, hein? Olha lá. A mão suja de graxa. Mas é um contraste, né? Trocar o pneu. Pneu de caminhão, inclusive. E ele tá ali tocando. Legal demais. Oi? É um contraste. É um contraste. A mão pesada de trocar um pneu e a mão suave no teclado de o piano. Tá bom.